Pobo no asfalto, tente do bailão, tente do bailão, batucar no canhão Direta, back there, respeto a bike, o USP, pega, pega Eu vou de doze no pé, no peito o jacaré, na bermuda e o boné O pretão chaviou, vou com a minha de fé, fechou quando era pé No tempo da ralé, e a nave nós quitou E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não Fogo no asfalto, tente do bailão Tente do bailão, pra tocar no canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não Eu vou de doze no pé, no peito o jacaré Na bermuda e o boné O pretão chaviou, vou com a minha de fé Deixou quando era pé, no tempo da ralé E a nave nós quitou E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não E agora é fogo no asfalto, tente do bailão Eu com a gata na garupa, tocando o canhão Se tem radar, ela já vista e tapa com a mão Tapa com a mão, não para não Diretamente é, restou o black fuck O black fuck, batu com a no sonhão Diretamente é, restou o black fuck É o fuck das quebradas carralho, barulhando tudo O black fuck, batu com a mão, não para não